Tiago, temos aí uma música de emoção, uma música de despedida, uma música que mostra o desenlace que talvez alguém tenha pretendido que acontecesse, mas sempre é a partida, né Ronaldo? Sempre é um momento... É triste. É triste, né? Lá daí. Essa, não é o Ronaldo que a gente tem que focar, não. É o Gão. Esse é o momento, Gão, em que você se despede de um jogador que atuou quantos segundos? Hoje é o encerramento da... é hoje que o Marcelo Ramos encerra a carreira? Não, já encerrou, tem tempo já, né? Um jogador que está deixando... deixa o Gão lá, por favor. Está deixando o Cruzeiro. Amigo começo para quem ele vive, né? Depois de muito atuar, depois de fazer com que você, Gão... Muito atuar, sim. Desfraudasse bandeiras e mais bandeiras no Mineral. Não foi ele. Leitasse o nome dele para a seleção. Oh! Não desça a seleção aqui. E ele se despede com uma mágoa, o Gão. Problema dele. Na tela, a entrevista exclusiva com o La Torre. E a saída foi uma saída sem pena e glória. Logicamente, eu vivesse querido que fosse de outro jeito. Poder demonstrar alguma coisa no clube. Eu trouxe milhões de situações para poder emprestar. Mas eu sempre senti que o trato, no sentido de como se faziam os préstamos, eram completamente em diferença a outros atletas. Então, isso me proibia, por diferenças econômicas, poder sair do clube. Não, a situação dos atletas, eu acho que é toda a mesma. Que estão devendo o mesmo para todo mundo. Sim, tem pendências. Que agora, neste instante, venho de falar com os recursos humanos. E eu acho que vão conseguir acertar. Pelo menos a minha situação tem tempo até o dia 10. Sem nenhum tipo de problema. Fica uma mágoa assim, porque realmente eu achava que eu tinha a possibilidade de poder jogar. Eu acho que agora tem o meu recomeço de carreira. E eu acho que o torcedor cruzeirense vai poder ver o que eu posso dar dentro do campo. E vai perceber algumas coisas. Olha só, Aral, tira a música aí, gente. Pelo amor de Deus. Ué, você está triste com a partida do Latorre? Absolutamente. Quanto segundo você jogou? Nenhum segundo. Nem tira. Tira a música aí para nós aí. Não, deixa. O Gustavo Latorre. Despede dele. Você ouviu o que ele falou. O cruzeirense vai ver o que eu vou mostrar no outro time. Despedir, despedir de forma alguma. Mas eu quero falar uma coisa muito séria em relação ao Latorre aqui. O Latorre realmente trouxe condições para que o Cruzeiro pudesse emprestá-lo. O Cruzeiro não, os dirigentes do Cruzeiro pudessem emprestar e nunca fizeram isso. Nunca negociaram o jogador, nunca colocaram ele a campo. E eu tenho esse mesmo questionamento com ele. Não sou só eu, não. Tenho milhares de torcedores que têm esse questionamento. Por que não colocar o garoto em campo, ver pelo menos o que ele pode render? Nunca vimos, nunca vimos ele em campo. Numa negociação em que até hoje todo mundo não consegue explicar. Que envolveu o Arrascaeta e que depois teve que pagar. não sei quantos milhões para o Atenas da Grécia para garantir a permanência dele. E garantiu a permanência e ele não jogou 18 milhões, se não me engano. Não é bem isso, o Ronaldo, você já viu muito disso. O empresário, o Cruzeiro quer o Arrascaeta. O Inter estava disputando. Estava uma negociação difícil, o empresário. Olha, pelo que... Pelo que bem, pelo que não, pelo que sim. Irrugador, muito bueno. Aí pá, botaram o Latorre no Cruzeiro. Justo, aí 18 milhões. E como é que você não pôr o menino para jogar então? Falar, vamos pelo menos ver como é que o jogador... Sim, já que é seu, já que está lá. Vamos emprestar ele para alguém aí. O Brescia da Itália quis empréstimo. O Atenas quis possibilidade, de repente, de retorno com o jogador. Vamos ver ele jogando em outro time aí. Empresta ele aí para um Figueirense. Empresta ele para outro time aí. E vamos ver como é que rola ele em campo. Para a gente poder verificar ele. Para o América também, se fosse o caso. É, pelo menos é um cara que parece o Márcio de Hollywood, né? Agora eu vou te falar... Visual, né? Visual do cara. É pinta, não é pinta. Ele saiu prometendo com o Cruzeirense e vai ver o que ele realmente é capaz. Olha, mas isso justifica a má fase do Cruzeiro. A má administração, a má gestão. Total, total. Perde-se muito dinheiro e não coloca o rapaz para jogar. Ninguém nunca viu. Como é que você paga 18 milhões por um jogador e você não coloca ele para jogar? Loucura, isso. Como assim? Tudo bem. O pessoal pode falar assim, mas o Gão, o Latorre nunca foi convincente em time nenhum e tudo mais. Então, para que o absurdo de pagar 18 milhões? Ou então desenvolver ele na negociação com a Rascaeta, melhor. A condição da negociação, então, quando trouxe a Rascaeta. Agora você traz jogadores, um fica encostado na toca, você atrapalhou realmente a carreira do jogador. Não tem o que discutir, você atrapalhou a carreira do jogador. O jogador dele está agora com uns 25, 26 anos dele. Ou seja, a possibilidade dele ir para uma Europa, que a Europa cada vez vai diminuindo mais a faixa etária. Daqui a pouco está buscando um menino de 10 anos aqui. Já bem que a lei não permite. De 10 anos aqui. Mas já tem empresário no berçário, né? Olhando assim, opa, esse menino tem a coxinha grossa. Passar, rotou bem. Olha aquela perninha ali, topa. O bolso foi longe desse, hein? Olha aquele peitinho de aço ali. O contrato dele é modelo Brasília. Exatamente. Então é muito complicado. Aí quem tem que responder por isso? Gilvande Pinho Tavares, quando contratou o jogador, certo? E a gestão também do pessoal do Wagner Pires de Sapo, foram eles que pagaram os 18 milhões para o Atenas. E o jogador nunca foi a campo, nunca foi emprestado, não aconteceu absolutamente nada. Então ele sai com uma mágoa, natural, evidentemente. Mas evidentemente que a gente queria ver ele pelo menos em campo, para entender assim, e aí, valeu a pena? Por isso que agora... Por isso que agora tem...